O que é o ex-combat? É realmente, os atletas foram bem treinados, graças a Deus, e vindo com toda a garra para participar da competição, né? Muito bem organizada, por sinal. E eram quantos da garra para cá? Alguma coisa em torno de 65 a 70 atletas. Uma equipe grande dá até para disputar o título aí, né? Com certeza. Pelo menos subir no pódio, né? E é uma colocação. É uma colocação, né? Vou conversar agora aqui, como é que você não é mesmo? Júnior. Júnior, você é atleta cascudo, já te conheço tem pau, né? Mas agora você está indo para o MMA, fala um pouquinho do seu projeto aí. Pois é, próximo ano aí, estamos engajando aí no MMA também. Esse ano foi só jiu-jitsu, próximo ano, se Deus quiser, trazer... A costela como é que já está? A costela está melhorando, se Deus quiser, vamos... Agora amanhã, né? Trazer atrás de vitória, né? Mais uma vitória para a gente. Beleza, então você vai lutar amanhã também, né? Lutar amanhã, categoria galo. Categoria galo? Você já lutou aqui em outros campeonatos? Já, já, 12 competições eu estou aqui, lutando aqui no estado de Ceará. De Best Fight você lutou? Lutei. Como é que foi lá, ganhou? Fui vice-campeão de Best Fight. Beleza, então. Vamos conversar agora aqui com o... Wilson Lopes. É o Wilson? É o Wilson Lopes. Wilson, medalha de ouro, e aí, cara? O título bom aqui no sexto... Claro, claro. Como sempre, as competições do nosso mestre Sazinho, certo? É uma bancada no nosso estado, entendeu? Ele está fazendo com que o nosso estado, o estado do Ceará, seja cada vez mais reconhecido na nossa área de luta, no jiu-jitsu, entendeu? Muita gente começa no campeonato dele, daqui a pouco já está representando o nosso país nos Estados Unidos, Califórnia, entendeu? Então, a evolução do jiu-jitsu está aqui, a evolução do jiu-jitsu cearense está aqui no nosso estado, com as competições do nosso mestre Sazinho. E essa premiação também aqui, professor, é um dos melhores do país, né? Que eu acho que está chegando a 15 mil reais, contando tudo, bicicleta, televisão, tem premiação em dinheiro... O mestre Sazinho está desenvolvendo um excelente trabalho à frente da federação, isso já vem de longo tempo, de muito tempo, muitos anos de trabalho, né? E dessa vez agora, a gente nota que a coisa está realmente funcionando, ganhando corpo, entendeu? A premiação muito boa, premiação que você pode comparar com qualquer premiação de qualquer outro lugar do país, certo? O trabalho do nosso mestre realmente tem sido muito forte em prol do nosso esporte, graças a Deus nós estamos crescendo. Isso tem refletido nas academias em termos de procura de mais atletas? Com certeza, existe uma credibilidade, a gente nota agora a credibilidade das pessoas no jiu-jitsu, né? Exatamente por conta desse tipo de esporte, por conta desse tipo de organização. A federação está de parabéns, entendeu? Em nome da minha equipe, em nome de todas as outras equipes, em nome dos faixas pretas, realmente o professor Sazinho, o mestre Sazinho está de parabéns à frente da federação. Pode falar o garoto aqui, ganhou uma faixa no pódio, esse aqui hoje, fala o que? Nesse seu nome? Davi Davi, ganhou uma faixa no pódio, cara, é branca, campeão do sexto Rio Open, o professor falou e botou a faixa, alegria, né? Muito, novo degrau na minha vida, faixa amarela agora. Não estou esperando, ganha faixa hoje não, né? Não, surpresa. E agora já é de amarela, já é uma moralzinha a mais na academia, né? É, treinar a mais agora. É? Buscar azul? Deus quiser. Falou, você tem patrocinador alguém que te ajuda a vir aqui? Não, meu pai está tentando conseguir, mas se Deus quiser eu vou arranjar. Você estuda em que escola? Lourenço Filho. É particular ou é pública? Particular. Particular? Como é que é o nome do diretor lá? Não lembro. Cíntia. Professora Cíntia? Professora Cíntia, ó, campeão aqui, jogou a faixa amarela, arranjou uma bolsa aí para o ano que vem, né? Para dar um alívio para o seu pai lá, né? Como é o nome do seu pai e da sua mãe? Expedito. Aí seu expedito, pediu uma bolsa lá, o garoto merece. É um exemplo do bem lá, professora? Merece pelo menos aí uns 100% de bolsa aí para ajudar o garoto aí, fazer uma propaganda, botar o pet bonito aqui da escola, né? Fala aí, onde é que é a escola aí? Qual o endereço lá, você sabe? O Barão do Rio Branco, no Montese. É, no Montese? Então, beleza aí, ó. Quem quiser estudar aí com o campeão aqui, só para ir lá na rua do Barão do Montese. Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, no bairro Montese. Beleza, então. Você quer agradecer algum patrocinador? Eu queria agradecer aí o Condinho, certo? Da Repran. O cara que está sempre me ajudando nas competições. É um cara que é presente, entendeu? Um dos poucos que gostam de patrocinar o nosso esporte, entendeu? É um cara que é interessado, entendeu? Repran, empresa de material elétrico. Também queria agradecer o pessoal da Madanet, entendeu? O Júnior, a Sildânia aí da Madanet. E o Renato, da New Derm Tattoo. A melhor tatuaria aqui do estado do Ceará, entendeu? Melhor tatuador. E o meu amigo Rui, da RCC Som, entendeu? A melhor empresa de instalação de som do estado do Ceará. São Automotivo, né? São Automotivo. Fica no Montese, entendeu? Então, essa galera aqui sempre está podendo me apoiar. Eu agradeço a todo mundo, entendeu? Os meus companheiros de treino que estão sempre me ajudando, forçando. Meu pai, que de manhã todo dia está lá no meu pé. Vamos, vamos, vamos. Eu quero parar e ele não deixa, entendeu? É um pessoal que sempre me acolheu, entendeu? E hoje eu estou aqui, onde eu cheguei. Sou vice-campeão pan-americano. Tudo graças a eles, entendeu? Mas São Paulo a gente não conseguiu falar porque realmente é meio longe. É, entendeu? Mas tudo dá certo. Tudo... A gente agradece os nossos companheiros de treino. Meu irmão, que sempre está lá. A gente briga e tal. Mas sempre é amizade. Sempre treina junto. Tudo eu ajudo ele a evoluir. Ele me ajuda a evoluir. Entendeu? Então, toda essa galera que me apoia. Os meus patrocinadores. Minha família. O meu pai. O nome da sua mãe também. O meu pai. Minha mãe. A Ana Malha. Certo? Que está lá. Briga comigo. Mas é assim mesmo. Tem que cobrar. Senão não tinha chegado onde eu cheguei. Paulo, então. Parabéns aí, cara. Por mais esse título aí. Vamos ver se você quer agradecer alguém aí, campeão. Deixa eu agradecer aí a Nautica Turismo. Que está me apoiando aí nas minhas viagens, né? Certo. Graças a Deus e ao doutor Sérgio Rodrigues, que está me apoiando também. Parte física lá de... Parte física. O professor Delano na academia Fire Fitness. Certo? Agradecer também a minha parte técnica, que desde criança mesmo, que eu treino como o meu professor Elenor Batista. Certo? Desde quando eu era moleque mesmo. Você começou quantos anos? Tinha 11 anos quando eu comecei a treinar. Hoje eu tenho 24 anos. E agora vai para o MMA, né? O Ceará está dando sorte aí no UFC, né, cara? Se Deus quiser, próximo ano aí é... Deixa o Facebook aí, ó. Tem uma bola quicando aqui, hein? O cara vai partir para o MMA aí, tem que apoiar ele agora. Não adianta depois que você vê lá no UFC. Ah, toma não sei o que não. Eu preciso de apoio agora para poder chegar lá. É isso aí. É isso aí. Vamos, vamos... Galera que quiser apoiar... O Facebook aí quiser te apoiar. É o Juninho Jiu-Jitsu. Pode procurar aí, Juninho Jiu-Jitsu, que você vai me encontrar por lá. Qualquer coisinha, se quiser ligar, o telefone é 8613-477. Galo, então, parabéns aí. Já estamos estourando o tempo. Fala rapidinho aí. Eu quero agradecer a loja Caixa, Fubic e Potes, Academia Firefights e a Rússia. Beleza. Esse aqui é o quê? Ah, garra. Esse aqui é o da garra. Aqui é Fubi... Fubic e Potes. Ah, Fubic e Potes. Faleu aí. Amanhã a gente fala que você vai lutar amanhã. Professor, obrigado aí. Parabéns à equipe de campeona. Quem quiser treinar na sua academia, ela dá o endereço aí. Pois é. Rua Senador Pompeu 2474. E tem também no Álvaro N, Rua Dona Medinha, número 1200. Certo? E tem o endereço também da Academia do Juninho no momento, Firefights, né? O número lá. 970. Então, vou convidar vocês aqui no nosso programa agora. Vocês sabem que nós temos um programa no Canal Combate de meia hora. Ano que vem vai ter uma hora de duração. Boa, boa. 10 minutos disso, eu vou dar para o pessoal ensinar a posição. Então, nós vamos na academia lá na tua, por exemplo. Já estou convidando. A gente lá ensina as 3, 4 posições lá na tua academia. Bota o campeão aqui para ensinar. 10 minutinhos lá, já é uma propaganda, já ajuda alguma coisa lá. Falou? Nós queremos até agradecer a você por esse grande trabalho que você vem desenvolvendo, apoiando o Estado do Ceará, divulgando o nosso esporte. Muito obrigado, mais uma vez. E que Deus sempre te abençoe para que você tenha força para trabalhar bastante. Obrigado. Não, mas quem faz a festa são vocês que vêm aí. Paulo Jesus, no sexto Open, Fortaleza, aqui no ginásio da Universidade Católica, no Ceará.